Voltando a falar, né, quero emagrecer, como que eu começo a emagrecer? Pensando em querer. Sempre falar, vou tentar emagrecer. Não, quem tenta não tenta nada e nem começa. Então a gente precisa, primeiro pensar, preciso estar saudável, preciso entrar numa vida mais saudável pra ter longevidade e saúde. Buscar a saúde. É claro, como eu sempre falo, que o emagrecimento é uma... O emagrecimento é a consequência de ter saúde. É normal. Só que algumas pessoas ainda dificultam, né, o pensamento do emagrecimento. Então existem as dietas restritivas, as dietas malucas, que vêm até mim também, que eu não sei nem como explicar sobre o tema. Então eu gosto muito do atendimento sem radicalismo, sem restrição, sem terrorismo. Eu acho que devagarzinho, devagarzinho, a gente cria alguns hábitos, algumas rotinas, que de fato você emagrece, né. A estética é importante? É importante. Mas não é fundamental quando a gente fala em emagrecimento, né. Então existem algumas estratégias no início que a gente precisa, até como um passinho de cada vez. Não adianta a gente pensar e dificultar e criar metas quase que impossíveis que o resultado é frustração e não emagrecimento. Vão deixando as perguntinhas, tá, pessoal? Que aí fica mais fácil a dinâmica. Às vezes vocês têm alguma dúvida que entra também no que eu tô conversando e eu vou encaixando no nosso bate-papo, tá? Eu sempre faço com algum convidado, hoje eu quis fazer sozinha, mas eu acho que a interação é importante pra live ser mais produtiva, até pra ser mais esclarecedora. Então, nesse passo, né, um passo de cada vez, o que que é mais importante? Primeiro criar, estou preparada, né, eu quero. Por quê? Muitas pessoas que eu atendo também, vêm por vontade do outro e não da vontade própria. Então, ah, meu marido quer que eu emagreça, minha amiga quer, entrou, foi falar com a nutricionista e quer que eu também entre no emagrecimento. Você tá preparada? Você quer emagrecer? Isso é fundamental, porque se você não quer e você tá fazendo pela outra pessoa, não funciona, né? Qualidade de vida vem de dentro pra fora, não de fora, do externo pra gente. Então, Cláudia, preciso aprender a me alimentar. Ah, Cláudia, é fácil. Eu vou falar um pouquinho também dos alimentos pra começar a aplicar, pra vocês começarem a aplicar no dia a dia, tá? Sem muita dificuldade. Então, assim, o primeiro passo é querer, né, quero emagrecer, quero ter saúde, quero mudar. Segundo, o que que é importante e fundamental? Água. Água número um. Beber água. Como é a tua rotina com a água? Com beber água, beber líquidos? Normalmente não é tão adequado e tão regular assim, mas seria o primeiro passo pro emagrecimento, hidratação, pras nossas células desintoxicarem, eliminar aquilo que está a mais no organismo, né? Número um, beber água. Bebeu água? Ótimo. Vamos em frente. Número dois. Tirar açúcar. Açúcares, em geral, né? Não precisa radicalizar, viver numa bolha que não pode mais o açúcar, mas tem que diminuir essa quantidade de açúcar do organismo. Porque o açúcar é um alimento inflamatório. A celulite é uma inflamação. A obesidade é uma inflamação. Então, a gente precisa começar a mudar, a fazer algumas trocas. E a primeira é trocar o açúcar, né? Por um. Primeiro que fala assim, ah, eu troquei o refinado pelo mascavo, pelo demerara. Ótimo. Pelo mel. Ótimo. Só que tem que diminuir também esses açúcares, né? Esses açúcares também têm uma quantidade de carboidrato alta. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente precisa também ter a redução calórica. Então, o açúcar, de fato, é importante a redução. Outro, o sal. O sal é fundamental também a diminuição do consumo, até para a gente promover a eliminação de água. Quanto mais sal, mais sódio, mais retenção de água no nosso organismo. Então, é importante a gente tirar também uma quantidade exagerada de sal. Hoje, a população brasileira come muito mais do que é o recomendado de sal. Então, tem algumas receitinhas importantes para essa diminuição, que é o sal de ervas. A gente mistura no sal, orégano, manjericão, alecrim, o temperinho que for do gosto da pessoa, bate e coloca no potinho. E quando for usar para fazer arroz, feijão, qualquer tipo de alimentação, qualquer tipo de alimento, você usa esse sal de ervas. O sal de ervas, as ervas vão realçar o sabor do alimento e, em consequência disso, você está diminuindo a quantidade de sódio do alimento. Tem também o sal, que é o gersal, que é o gergelim com sal. Também é outra dica bacana, que o gergelim dá um sabor especial, até por conta dos óleos do gergelim. E você também diminui a quantidade de sódio do alimento, da saladinha, fica super gostoso e saboroso. Então, a gente já falou da água, do açúcar e do sal. Em nenhum momento eu falei restrição total, eu falei diminuição. Só da diminuição a gente já vai ver o resultado dessa diminuição. A consequência é desinchar, desinflamar, desintoxicar. Outra dica também bem bacana é a diminuição de gordura no dia a dia. Então, fritura, alimentos muito gordurosos, a carne vermelha também diminui. Então, a pessoa que está acostumada a comer carne três, quatro dias na semana, diminui. Diminui para duas ou um dia na semana. Aproveita o fim de semana que você convive com familiares, sai, aí aproveita para esse dia. Mas, durante a semana, prefira evitar a carne vermelha. Até porque ela tem, também é um alimento inflamatório. Tudo que inflama retém água. Então, a gente fica pesando mais porque a água pesa também. Não é só gordura. Então, a gente tem que diminuir. E a carne vermelha também, ela promove na digestão, micro-organismos, bactérias negativas. Que não vão ajudar na nossa digestão. Nutre. O que é importante comer para emagrecer? Frutas, legumes e verduras. Eu sempre falo isso. Em todas as lives, eu comento. Que o mínimo que a gente deve ingerir de frutas, legumes e verduras são 400 gramas ao dia. Nem 10% da população consome essa quantidade de frutas, legumes e verduras. Não tem a melhor ou a pior. Entenda que o consumo constante, a gente precisa da variedade, do colorido. Então, um dia você come alface, na outra semana a gente coloca uma rúcula, na outra a gente coloca o espinafre. Essa semana eu vou usar abacaxi, morango e laranja. Na semana que vem eu vou usar maçã, pera e banana. E assim vai. A diversidade dos alimentos que são importantes. Quanto mais colorido, mais vitaminas a gente tem disponível para o nosso benefício. Então, não existe melhor ou pior. Existe comer. Muita gente tem preguiça de preparar. Então, eu também vou fazer outras lives explicando como preparar, como facilitar o dia a dia de vocês. Hoje, eu só vou focar no que a gente precisa priorizar para o emagrecimento. Até agora, eu vejo que a gente tem que estar disposta a também colocar a mão na massa. Para a gente começar a fazer preparações e mudar um pouquinho o nosso ritmo do dia a dia. Deixa eu ver aqui o que a Jaque está falando. Não consigo comer doce em pouca quantidade. Vale a pena cortar de uma vez e comer de uma vez em quando doce em quantidade maior? Então, Jaque. É o seguinte. Muita gente tem essa dificuldade de... Ah, eu falo às vezes 30 gramas de chocolate amargo. Ah, eu prefiro não comer porque se eu como, eu não consigo comer só 30 gramas. Tem a escolha, né? Quanto mais doce a gente ingere, mais vontade a gente tem e mais daquela... A gente sempre pensa em recompensa. Quanto mais doce, mais a gente quer doce como uma recompensa. Então, vale a pena entender até onde a gente consegue segurar essa vontade. Quanto menos, melhor. Não adianta também um dia acabar com um brigadeiro, uma panela de brigadeiro e comer inteira e pronto. Não, eu acho que vale a pena um pouquinho de cada vez do que uma vez estourar a boca do balão. Eu acho que assim, quanto menos você promover para o teu cérebro como uma recompensa. Então, eu vou ganhar tudo de uma vez. Melhor porque você vai começar a se adaptar com o docinho. Ou, não quero mais doce, acabou. Não vou comer porque eu não consigo ter o equilíbrio. Mas, para mim, de uma forma mais equilibrada, é comer uma colher. Uma colher de café, um brigadeiro, como uma sobremesa no lanchinho da tarde. Ok. O melhor horário para a ingestão de doce seria ou de manhã para a energia do dia ou, no máximo, à tarde. A noite eu já não acho bacana porque é a hora que a gente extrapola, porque a gente está relaxada. E aí que desequilibra total a comilância no doce. Sempre eu falo do docinho, de uma fruta com o chocolate, para fazer essa combinação. E aí, tem uma quantidade maior, como uma sobremesa, e você não foca só no doce. Aí, ah não, se eu quero um brigadeiro. Então, é uma colher, como se, uma unidade, um brigadeiro e deixe derreter na boca. Não coma rápido. Tem que apreciar, sentir o cheirinho, o sabor, para derreter na boca, para aquele doce fazer sentido. Se você tem vontade de doce, você tem que apreciar o doce. E não engolir de uma vez e comer cada vez mais. É que essa é a impulsividade quando a gente come doce. A gente come sem parar e nem sente o sabor do doce. Então, tem que apreciar, como qualquer outro tipo de alimento. A Cláudia está falando, também tenho esse problema, como até o final. Então, quando a gente tem isso, a gente tem que aprender a equilibrar esse momento. A sentir esse momento. Então, já que eu vou colocar o pé na jaca, então vamos fazer direito. Então, pega o docinho, olha o doce, sente o cheirinho. Coloca na boca pedacinhos que derreta na boca. Que faça sentido nos sentidos. O olfato, o paladar, o tato, a sensibilidade na boca, na língua. Eu acho que essa apreciação, quando você começa a ter atenção naquilo que você está comendo, você diminui o consumo. Porque quando a gente come rápido, exemplo, na TPM, a gente fica muito impulsiva. Então, a gente não sente o cheiro, nem gosto. A gente come pronto e acabou. E aí, a gente erra a mão, porque a gente come mais do que deveria. Pri está falando, troca o brigadeiro pelo pedaço de pizza. Então, pedaço de pizza também é bom. Mas qual pizza? É proibido pizza? Não é proibido pizza. Uma vez, até postei comendo pizza, eu tive pessoas mandando pra mim que eram como que eu como pizza. Eu adoro pizza, eu adoro brigadeiro, eu adoro tudo. É normal, né? Mas o que é importante quando a gente está numa fase de emagrecimento? Qual a melhor pizza? Quantos pedaços? Eu sempre explico que dois pedaços seriam o ideal quando a gente está fazendo uma dieta, né? Promovendo o emagrecimento. E tirar o que eu estava comentando. Muita gordura, muito excesso de sal. Então, quais são as melhores pizzas pra gente comer? De atum. Atum? Ótimo. Atum com cebola, atum sem cebola. Evitar catupiry ou vários queijos, escolha um queijo. Então, mussarela. Os queijos, quanto mais amarelos, mais gordurosos. Então, escolha os menos amarelos que pra uma pizza, mussarela. Ok. Tá? Franguinho com milho. Abobrinha. Abobrinha eu adoro com parmesão ralado. É uma pizza maravilhosa. Então, procura as mais vegetarianas. Tem uma que eu amo, que é de brócolis com bacon. Aí vai falar, nossa, tem bacon. É tão pouquinho bacon. É só pra dar um sabor. Fica super gostoso. Então, é uma opção também quando a gente tá pensando no emagrecimento. Dois pedaços ou de atum, frango com milho, ou de mussarela, ou abobrinha. Essas vegetarianas que hoje tem vários sabores deliciosos, né? E voltando no docinho, lanchinho da tarde seria o melhor e o lanchinho da manhã pra um chocolate, pra gente ter uma energia pra durante o dia, né? Outra coisa importante, atividade física. Não é só da comida que vai te trazer o resultado esperado. A gente precisa se movimentar. Uma caminhada, 20 minutos, 30 minutos por dia. 40 minutos, dia sim, dia não. Seria muito bacana pro nosso organismo, pra nossa circulação. Quanto mais a gente aumentar a frequência cardíaca, quanto mais a gente se movimentar, melhor fica o nosso metabolismo. Acelera o metabolismo. Então, o corpo começa a reagir. O corpo, quando você tá muito parado, tá sobrepeso, ele tá lá, preguiçoso, tá tudo bem, mas não tá gastando nada. Tudo que você ingere, tá lá e fica como uma poupança energética. Quando você começa a andar, a fazer uma caminhada, não precisa ser um atleta. Só fazer uma caminhada. Que sinta que o coração tá batendo um pouquinho mais forte. Que você fica mais quentinho, o rosto fica vermelhinho. É o suficiente. Todo dia, uma caminhada faz todo sentido pra gente potencializar o emagrecimento também. A gente precisa de atividade física. O nosso corpo precisa melhorar a nossa circulação. A panturrilha é o segundo coração. A gente precisa que o coração e a panturrilha bombeiem o nosso sangue. Pra aumentar a circulação e aumentar o metabolismo. Outra coisa fundamental é observar o intestino. Como que tá o teu intestino? Todo mundo aqui que tá na live, o intestino funciona todo dia? Tá tudo bem? Porque normalmente, quem começa uma dieta de emagrecimento, o intestino é constipado. E quando a gente tá obeso ou sobrepeso, normalmente a gente tem o intestino preguiçoso. Então, é importante a gente cuidar do nosso intestino também. Olhar pro intestino. É a primeira etapa do emagrecimento. Quando a gente começa a cuidar, beber bastante água, frutas, legumes e verduras, o intestino naturalmente vai funcionar melhor. Quando a gente come muita massa, muito açúcar, o intestino é preso. Então, quando muda, por isso que eu falo, mudando alguns hábitos, o corpo vai mudando naturalmente. O corpo responde, ele gosta de alimentos mais saudáveis, de hábitos mais saudáveis, né? Então, é importante olhar também o intestino. Olhar a atividade física. Outra coisa que é fundamental, o sono. Quem tem insônia, quem tem sono curto. Primeiro que o dia é horrível, é péssimo. O dia você fica se arrastejando. Você não progride no dia, não rende num dia que você dormiu mal. Então, é importante regular o sono. Na nutrição, eu oriento como dormir melhor. Tem alimentos específicos pra gente ter uma noite melhor, né? Outras formas também de trabalhar o sono, né? Fazer meditação, relaxar antes de dormir. Porque quando a gente tem uma vida muito agitada, é fato que pode prejudicar na hora do sono. Porque a nossa cabeça fica mil. Então, a gente precisa desse sono reparador, até pra promoção e a produção de hormônios, pra gente ter um dia saudável e correr o dia com mais energia. Quando a gente tem sono, a gente não tem um dia bom. A gente fica com sono durante o dia. O corpo pede, né? Dormir. Então, a gente precisa olhar pro sono com muito cuidado. Tem gente que fala pra mim, nossa, sono? Você vai falar de sono comigo na consulta? Sim. Tem momentos que não é o alimento. Tá tudo ok com a alimentação. A gente precisa cuidar de outras importantes fases do nosso dia, que não é só da alimentação. Tem a hora de dormir, a hora de acordar. Como que é o teu acordar? Quando você fala bom dia, bom dia pra você, né? Não fala comigo. Isso é péssimo. É sinal que o teu cortisol tá baixo. Cortisol de manhã tem que tá alto, porque é o bom dia, vai acordar, eu tô acordando. E dormir é um soninho gostoso, é dormir a melatonina fazendo efeito e a serotonina durante o dia. Então, tudo isso faz parte de um tratamento pro emagrecimento. Não é só um prato de comida ou deixar o brigadeiro de lado. Não. Tem gente que adora um brigadeiro e é super saudável. E tá tudo bem. O que é importante é ver todo o teu dia. Como você convive com os amigos, como é teu humor, como é teu intestino, como é teu sono, como é o teu acordar, né? Quando a pessoa fala bom dia só se for pra você, pode ter certeza que o intestino também não funciona. Não tem serotonina, não tem dopamina, não tem bom humor, não tem nada. Então, uma coisa é ligada à outra. O alimento, a escolha dos melhores alimentos vão fazer a escolha do teu dia, como o melhor dia. Então, é tudo, é uma somatória. Quando alguém vem pra mim e tem pacientes, ex-pacientes até, que desistem do tratamento. Não, eu não quero mais porque você tá fazendo eu comer muito e eu não quero comer. Oxe, você tem que comer. Você tem que estar em pé. Não é deixar de comer que você vai ser saudável. Você vai ficar doente. Entender o paciente pra resolver da melhor forma e sem pressa. O problema de todos os pacientes é querer resolver em um mês. Um mês é um geralzão. Agora, de acordo com o tempo, três meses, quatro meses, que você começa a ver o teu organismo funcionar de uma forma que você nunca viu. Ele te responde com tudo que você tá trazendo de bom pra ele. Ele te responde também com saúde, com disposição, bem-estar. É muito bacana isso. Então, a gente tem que ver de uma forma global, geral. Não é só o alimento. Outra coisa que eu falo pro paciente, a partir do momento que eu atendo. Agora, você vai se ouvir. Porque a gente não dá tempo pra ouvir a gente, o nosso corpo. Então, a gente tem o corpo pede água. O corpo pede ir ao banheiro. O corpo pede pra dormir. O corpo acorda. E tem gente que não percebe nada no dia a dia. Nada. É imperceptível. Ah, nem sei. Eu tenho sede. Não. Eu nunca tive sede. Não. É... Eu tenho fome. Não. É sede. Não é fome. Aí eu vou atendendo. A pessoa começa a entender o organismo. Fala. É verdade. Sim. Não era fome. Eu bebi água. Fiquei bem. Eu tô com sede. A gente precisa se hidratar. Pro corpo começar a trabalhar de uma melhor forma. Então, esse trabalho de emagrecimento é muito além de um prato de comida. Igual tirar foto do prato numa hora do almoço qualquer. Nem fala como tá o dia. Tira uma foto do prato. Pá. O que você acha, Si? Olha, o prato é lindo. Só que esse prato pra emagrecer não serve pra nada. Pra mim como uma avaliação. É a constante. É o dia a dia. É o como que você tá durante todos os dias. Você tá conseguindo? O que que você tem dificuldade? E aí desenvolve o tratamento. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa focar no emagrecimento, sim. Precisa como uma forma de saúde pro nosso corpo. Mas é uma visão muito mais ampla do que só um prato de comida. Isso que eu queria deixar de mensagem pra todos. Porque todo mundo espera o cardápio prontinho. Olha, de manhã você come XPTO. A tarde YV. Ah, tá aí? Não dorme. Tem uma vida estressante. Fuma. Não faz atividade física. Esse prato e essa combinação de refeições vão ser jogadas no lixo porque não vale de nada. Só o estresse mexe com vários tipos de hormônio. Mexe com a nossa pressão. Nosso sono. Nosso dia. Então, mexe com vários hormônios. E os hormônios que comandam o nosso organismo. Então, por isso, eu tava até falando, até passou batido, mas a prática de meditação, ou um lazer, ou uma atividade que dê prazer, é muito importante também nesse momento do emagrecimento. Pra gente também não ficar focado só na comida, comida, comida. Não, vamos fazer alguma coisa que agrade, que nos dê prazer. O prazer também é benéfico pro organismo. É contrário ao estresse. O prazer vai te promover vários hormônios do bem-estar, que também ajudam no emagrecimento. Se tiverem dúvidas, vão mandando pra mim pra eu responder. Se não agora, no direct, eu respondo, ou marco pra gente fazer nas próximas lives. Agradeço, eu adorei. Foi muito bom. Obrigada.